Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar a abertura de cache do Boticário do Ciclo 12. Acabou de chegar aqui pra mim, eu acabei de abrir a caixa e vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou começar mostrando tudo que é amostrinha que eu ganhei, tá bom? É tudo ganhado, gente. A minha central é muito boa com amostras, com sacolas. Então, ó, veio um pacotinho do The Blend. Aqui, dois pacotinhos, na verdade. É... Veio um pacotinho do Malbec Black. Dez pacotinhos desse daqui, Sol e Água Fresca, que é o novo lançamento do Cuide-se Bem. Então, são dez do hidratante. Aqui também veio duas do lançamento Fonte de Nutrição, shampoo, condicionador e máscara. São duas amostrinhas. Aí tem sacolas aqui. Veio sacola da Pequenininha e veio sacola da M. Ó, pra vocês verem quantas sacolas. E três sacolas da G. Então, são bastantes sacolas. Também ganhei por esse pedido esse condicionador aqui, Fonte de Nutrição. Esse aqui era brinde passando pedido. E aqui é todo o meu pedido. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aqui. É... Encomenda de cliente. O merengue mousse do Egeo Doce. Já fazia muito tempo que eu não tinha aqui na loja. Eu peguei um pra cliente e um pra pronta entrega. É... Eu tô investindo pouco. Já falei isso pra vocês. Eu não tô comprando muita coisa. Então, é... Tô comprando de tudo um pouco, sabe? Só pra poder não deixar mesmo o cliente na mão. É... Repus alguns produtos do Match, que eu vendo muito aqui na loja. Então, eu peguei dois shampoos. Esse daqui é o de equilíbrio, controle de oleosidade. E peguei um condicionador de equilíbrio, controle de oleosidade. Um shampoo SOS Reconstrução, que já tava em falta aqui na loja também. Um shampoo Patrulha do Frizz, que é o que eu mais vendo. E um shampoo do Liga dos Coloridos, que é o matizador pra cabelos loiros. Também não tinha mais aqui na loja. Como eu disse, né? Peguei um de cada só, só pra repor o estoque. Porque eu não tô investindo. Daí, peguei dois desodorantes Egeo Doce. Os desodorantes, eles estavam na promoção. Eles estavam na promoção. Então, eu aproveitei pra comprar os desodorantes, principalmente, que estavam em falta aqui na loja. Peguei três do Malbec Tradicional. Então, aqui são um, dois, três, do Malbec Tradicional. Tudo tava na promoção. Peguei dois do Glamour Secrets Black, também na promoção. E um do Glamour Tradicional. Daí, esse daqui eu ganhei, pessoal, por passar esse pedido. Esse Malbec Gold Aerosol foi ganhado. Aqui dentro são refis de desodorante. Eu não vou tirar todos pra mostrar pra vocês, né? Um veio aqui por fora. Mas eu peguei Florata Rose, Florata Blue, Egeo Doce, Glamour, Malbec. Que são os que eu mais vendo e tava tudo em promoção. Então, esse aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Peguei alguns desodorantes, ó, alguns hidratantes do Nativa Spa. Também tava tudo na promoção, gente. Eu não peguei nenhum produto sem estar na promoção. Peguei um de ameixa, que eu não tinha mais aqui na loja. Um de karité, que inclusive é ótimo, viu, gente? O cheiro é maravilhoso, ele super hidrata. É um dos que eu mais vendo aqui. E peguei dois de ameixa negra, porque esse é o top de vendas. E tava na promoção, né? Então, eu aproveitei pra pegar dois. Mais uma vez, né? Só pra repor estoque. Peguei um Egeo Doce e peguei um Egeo Choque. Porque eles estavam na promoção. Eu ainda tenho um aqui na loja. Mas eu aproveitei por causa do preço, né? Que tava na promoção. E dois Glamour Secrets Black. Peguei dois, porque eu já não tinha mais nenhum aqui na loja. E esses dois últimos produtinhos aqui também foram brindes. Um creme hidratante pras mãos e peles sensíveis da linha Acalma. E uma caixa de sabonete da linha Men, com duas unidades. E esse foi o meu pedido, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, né? Somente produtos que eu não tinha aqui na loja. Produtos que estavam na promoção. E é isso. Se você gostou, não se esqueça do seu like pra mim, tá bom? Comenta aí abaixo quais produtos vocês também aproveitaram dessa revista. Se vocês vão passar pedido ainda. Se vocês ainda estão no ciclo. E se vocês estão segurando. Como é que são os pedidos aí de vocês, né? Porque eu quero saber também. Então é isso. Um super beijo. E tchau! Tchau!